Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Bermanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Matheus Oliveira, tem tudo a ver com o clima da Copa do Mundo. O que a figurinha lendária do Neymar nos ensina sobre o livre mercado? O Matheus comenta no artigo que desde a última Copa do Mundo, como sempre se passaram quatro anos e chegamos a mais uma competição, desta vez a Copa está sendo disputada no Catar, Brasil mais uma vez em busca do Hexa Campeonato Mundial, um título da Copa do Mundo que não vem há 20 anos. Então vem à tona a tradição, apesar de nós estarmos num mundo muito mais digital, muito mais virtual, mas se mantém com força a tradição da compra de figurinhas dos álbuns de jogadores da Copa pelos colecionadores. A gente viu que mesmo assim, mesmo nos dias que correm, houve uma atenção muito grande a esses pontos de troca e de busca por figurinhas. O primeiro álbum oficial foi lançado em 1970 pela Panini Brasil e a tradição se mantém como uma paixão passada ao longo das gerações, principalmente porque o Brasil tem uma cultura muito ligada ao futebol. Assim, o álbum completo da Copa do Catar terá 670 cromos, sendo 50 figurinhas especiais e 80 raras. O álbum pode ser conseguido, pode ser adquirido através das bancas de jornais por R$ 12,00 ou R$ 44,90 na versão de capa dura. Já as figurinhas são vendidas separadamente em pacotes por R$ 4,00 com 5 unidades cada um. As figurinhas do tipo Legends, que podem ser encontradas nas categorias bronze, prata e ouro, repercutiram na internet nos últimos dias, especialmente depois de uma figurinha lendária do jogador Neymar, da seleção brasileira, ter sido anunciada por um vendedor com preço de R$ 9 mil no Mercado Livre e na OLX. Com base nesse número bastante expressivo, esse preço tão elevado para uma figurinha, para um álbum, o Matheus Oliveira discute no seu artigo o conceito econômico da lei da oferta e da procura, que faz com que esse tipo de valor, por mais que a gente, à primeira vista, não ache que eles são justos, bota muitas aspas nisso, que ele seja algo que humanamente seria pagável por um objeto dessa natureza, mas o fato de haver quem valorize o produto nessa intensidade, a sua escassez, a sua realidade e o interesse por obtê-lo justifica os preços. É isso que faz com que os preços fiquem elevados. Muitas vezes, os demagogos, aqueles que não conhecem a dinâmica da economia ou não querem conhecer, não querem assimilar, inventam inúmeras desculpas pensando na construção artificial do que eles considerariam ser uma economia mais justa, uma economia mais social ou qualquer outro adjetivo do gênero. Os fatos demonstram que isto não tem a menor relação com a realidade. Da economia à política. A política onde a economia constantemente é prejudicada, constantemente é atacada. E nós temos um artigo do nosso conselheiro, o professor Biratã Jorge Ório, o milagre da multiplicação das incertezas. O professor Ório basicamente diz que, sob o ponto de vista da economia, estritamente não há como deixar de reconhecer que nós estamos navegando em águas incertas, plenas de incertezas. A crise atual do Brasil, uma crise institucional, uma crise de confronto entre os poderes republicanos, de hipertrofia do poder judiciário, sobre inclusive os direitos individuais, é uma das maiores e mais graves crises que o Brasil enfrenta desde o golpe republicano acontecido há 133 anos. A confiança nas instituições está claramente abalada. E nós estamos assistindo a um milagre da multiplicação de incertezas no século XXI, tanto devido ao cenário internacional quanto devido ao cenário de caos nacional, com a absoluta insegurança jurídica que o país vivencia no momento. Outro problema claro que o Brasil precisa ver como atenção, que nós não podemos ficar quietos assistindo caso haja tentativas nesse sentido, é o tema do artigo da página Liberalismo Brazuca. Por que devemos temer o retorno do imposto sindical? O imposto sindical foi abolido no governo Temer, é uma mancha grave da institucionalidade brasileira desde a ditadura Vargas. Foi uma vitória contra a era Vargas obtida muito tardiamente porque os liberais da UDN defendiam essa medida, defenderam essa medida várias vezes por muito tempo contra a maneira como a tutela dos sindicatos era formulada pelo Ministério do Trabalho Varguista. Só no governo Temer, portanto, há poucos anos foi possível obter avanços sólidos nesse sentido. Então será um retrocesso gravíssimo se o imposto sindical retornar sob pressão das bases aliadas do novo governo do PT. Voltando ao problema da insegurança jurídica, o texto da Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco, em busca da segurança jurídica perdida. Conforme a Kátia sintetiza, a nossa cúpula judiciária, além de toda a censura, do ativismo, do desrespeito às leis, do desprezo pela Constituição várias vezes verificado, acaba de vioar a sacrossanta esfera da coisa julgada, que mantém as partes destinatárias de decisões judiciais definitivas a salvo de oscilações futuras. Pelo menos mantinha até o julgamento que é objeto da discussão do novo artigo da coluna Judiciário em Foco. Abre-se um perigoso precedente com a possibilidade de perdas bilionárias para contribuintes que acreditavam dispor da palavra de honra do Estado Juiz de que não mais seriam incomodados sobre um determinado assunto. Passa-se a poder reverter uma decisão dessa natureza. Precedente este, aliás, que pode não se restringir à esfera tributária e afetar as mais variadas matérias. Em meio à nebulosidade que só se avoluma, não enxergamos a milímetros de distância e nossa segurança jurídica se torna um tesouro enterrado a uma profundidade cada vez maior. É este o grande desafio que nós temos diante de nós, que vamos precisar enfrentar de alguma forma nos anos, nos meses, nos dias que se avizinha. A segurança jurídica é necessária para a proteção da propriedade privada e sobre propriedade privada e história. É o artigo do João Luiz Mauade, Thanksgiving, como a propriedade privada mudou a vida dos norte-americanos. O feriado de ação de graças é uma lembrança dos pioneiros, os peregrinos americanos que se estabeleceram nas colônias inglesas e que permitiram que se transcorresse a rica história dessa grande nação ao norte das Américas. E um caso muito interessante e emblemático dos valores que vão enraizar a cultura norte-americana nos princípios da ordem e da liberdade é o caso da colônia de Plymouth, a Plymouth Colony, que começou com uma experiência basicamente socialista de organização econômica, propriedade comum da terra, e todo mundo estava morrendo de fome, no fim das contas. Não funcionou, não deu certo para a colônia. Então, passando a adotar a estratégia da propriedade privada, a colônia prosperou. Então, é um exemplo histórico, categórico, nos Estados Unidos da América, do sucesso e do valor dos nossos princípios liberais, particularmente o princípio da propriedade privada. Outro princípio liberal, que é a liberdade em si mesma, precisa que o totalitarismo seja confrontado. E uma alegoria do totalitarismo é a obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E também foi adaptada em formato de filme. E sobre isso veio o artigo do Luiz Henrique Stenger, Por que assistir a A Revolução dos Bichos de John Stephenson? Trata-se de uma resenha do filme que adapta o livro de George Orwell. Portanto, a mensagem do filme é a mesma que a do livro, uma crítica ao totalitarismo, à massa como o fundamento da verdade, da razão. E, em nome da liberdade, nós temos mais um, na liderança, um autor com citações, naquela linha A Sabedoria D, que vem sendo publicada pelo nosso colunista João Luiz Mauate. A Sabedoria de Baruc Espinosa. Espinosa, um filósofo nascido em 1632 e falecido em 1677, tem várias citações que levam na direção da liberdade, da crítica à opressão e o Mauade elenca algumas dessas citações nesse texto. Esse foi o nosso I.L. Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.